Quem é aquele homem chorando lá no orto E derramando lágrimas de sangue pelo chão Quem é aquele homem com os olhos tão humildes Que recebe na face o beijo da traição Quem é aquele homem em belano sinédrio Enfrentando em silêncio o tribunal algóis Quem é aquele homem de olhar tão sereno Contemplando os sacerdotes sem erguer a voz Seu nome é Jesus Sábado Cristo que padeceu no madeiro sinistro Entre dois ladrões se deixou morrer Por mim Por você Quem é aquele homem com a cruz nos ombros Com a coroa de espinhos sangrando demais Quem é aquele homem debaixo do chicote Sofrendo os horrores de angústias carnais Quem é aquele homem no alto do calvário Sofrendo desumanas torturas tão cruéis Quem é aquele homem em quem os vinhos romanos Pregaram os cravos em suas mãos e em seus pés Seu nome é Jesus Chama do Cristo que padeceu no madeiro sinistro Entre dois ladrões se deixou morrer Por mim Por mim Por você 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 Quanta Beleza Mas o que adianta ser tão nobre e poderoso Se há no peito uma dor a maltratar O mundo em si não possui o refrigério Para o abismo ele te conduzirá Lembra que existe alguém clamando por você Para receber-te de braços abertos e te salvar Jesus é esse alguém que te chama Ele é quem tanto olha por você Maravilhoso lar no céu te oferece Onde não há doenças e nem morte é só viver Levante os olhos veja além o céu azul Procure mais e veja o símbolo da cruz Parece até que ali está pra nos lembrar Que há muito tempo aqui morreu Jesus Ele chegou humilde e manso e por nós morreu Em agonia no madeiro crucificado Mas ressurgiu e nos mandou anunciar Em breve volta para levar-nos pro seu reinar Jesus é esse alguém que te chamar Jesus é esse alguém que te chama 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 Ele é quem tanto olha por você Maravilhoso lar no céu te oferece Onde não há doenças e nem morte é só viver Deus olhou para você E viu tanta gente E viu tanta gente Andando de um lado pra outro Sem ter para onde ir O inferno abria as portas Recebendo esta multidão E Deus vendo esta cena Encheu-se de compaixão Se Cristo não tivesse morrido Se Cristo não tivesse morrido O céu estava a chorar Se Cristo não tivesse morrido O céu estava a lamentar Mas a graça de Deus Mas a graça de Deus é tão grande É fiel e pra nós o bastante Pra nos dar o perdão E mostrar o caminho pra ciência Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Entrar no povo Entrar no povo Glória a Deus Se Cristo não tivesse morrido E foram perdoados Glória a Jesus Glória a Jesus Minha vida Foi santificada Foi santificada Quando Cristo subiu Glória a Deus Glória a Deus Quando Cristo subiu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Resistindo a minha fé Desfalecida Mas olho para o alto Vejo alguém que me conduz É o meu amigo santo E o seu nome é Jesus Soluções Só encontrei meu Jesus E as respostas E as respostas que eu procurei Soluções Só encontrei meu Jesus Ele abriu minha porta E eu entrei Momentos há que às vezes Penso como é grande a prova Contudo amor imenso me invade E me renova E no mesmo instante Em que a lágrima me cai Levanto a minha voz E glorifico Ao meu Pai Soluções Só encontrei meu Jesus E as respostas Que eu procurei Soluções Só encontrei meu Jesus Ele abriu minha porta E eu entrei Amigos me deixaram Com problemas Com problemas insolúveis E lá vi declinar Meu horizonte Em densas nuvens Buscando em desespero As soluções Pra ser feliz Só encontrei em Cristo As soluções Que eu fiz Soluções Só encontrei Só encontrei em meu Jesus E as respostas E as respostas Que eu procurei Soluções Só encontrei em meu Jesus Ele abriu Ele abriu minha porta Ele abriu minha porta Ele abriu minha porta Tudo muda quando Deus atua Tudo muda quando opera a mão de Deus Tudo muda quando Deus faz sua obra Tudo muda quando Deus toca nos filhos céus Deus vai te tocar agora Agora, agora aqui neste lugar Deus vai te tocar agora Agora, agora Deus vai te tocar Deixa pela fé Deus te tocar Deixa Deus pegar a tua mão Fecha então agora os teus olhos E o fogo vai queimar teu coração Deus vai te tocar agora Agora, agora aqui neste lugar Deus vai te tocar agora Agora, agora Deus vai te tocar Deus vai te tocar Deus vai te tocar Agora, agora Deus vai te tocar Agora, agora Deus vai te tocar O Senhor Jesus, és o meu Rei, Senhor É Tua glória, o poder, graça e louvor Ó Jesus, Tu és amor, eu sei Vou exaltar, vou adorar a Ti, meu Rei Quanto estou pra vacilar a Ti e recorro E Tu fez sem demorar em meu socorro Ó Jesus, sei que Tu és amor Quer ajudar e quer salvar Quem quer amor Meu Jesus, és o meu Rei Senhor, é Tua glória O poder, graça e louvor Meu Jesus, Tu és amor Eu sei Vou exaltar, vou adorar a Ti, meu Rei Quanto estou pra vacilar a Ti e recorro E Tu fez sem demorar em meu socorro Meu Jesus, sei que Tu és amor Quer ajudar e quer salvar Quem quer amor Quem quer amor Quer ajudar e quer salvar Quem quer amor Quem quer amor Amém 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 Eu não te peço, meu Senhor Riqueza neste mundo aqui Quando eu chorar Quando eu chorar Quando eu chorar Senhor, sei meu alento Vem colher meu pranto Para que eu sinta Que a minha vida Já pertence a Ti Faz-me um crente Cheio de poder Um crente Cheio do Espírito Santo Um crente cheio Do Espírito Santo É uma tocha acesa que irradia a luz Um crente cheio do Espírito Santo O inferno corre dele, dele vê Jesus Eu não te peço para ser famoso Porque toda glória só pertence a ti Um crente cheio do Espírito Santo Vem fazer em mim Senhor, eu quero ser um instrumento agora em Tuas mãos Não quero nada que me faça esquecer que sou Teu servo Enche meu vaso, deixa transbordar minha alma de prazer Faz-me novo, dá-me o Teu poder Quero ser cheio do Espírito Santo Um crente cheio do Espírito Santo É uma tocha acesa que irradia a luz Um crente cheio do Espírito Santo O inferno corre dele, dele vê Jesus Eu não te peço para ser famoso Porque toda glória só pertence a Ti Um crente cheio do Espírito Santo Vem fazer em mim Um crente cheio do Espírito Santo Vem fazer em mim Quando você tão feliz Sozinho se sentir sem forças Dê sua mão a um amigo que está com você Ele é o melhor amigo e nunca te deixa Ele te ama, te guarda, te ajuda e te quer Dê sua mão pra Jesus segurar E se na estrada você tropeçar Não vai cair, pois seguro você estará Deixa o Senhor segurar sua mão Entregue a Ele o Teu coração Ele é quem abre caminhos pra você passar E se na estrada os espinhos ferirem teu corpo Não desanime sozinho Não desanime sozinho E se na estrada você tropeçar E se na estrada você tropeçar Não vai cair, pois seguro você estará Deixa o Senhor segurar Deixa o Senhor segurar Sua mão Entregue a Ele o Teu coração Ele é quem abre caminhos pra você passar 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 Deixa o Senhor Deixa o Santo Espírito entrar 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 Deixe o Espírito de Deus te renovar Se o Espírito de Deus em mim entrar Para o mundo inteiro vou testemunhar Pois um vaso transbordante tem riquezas abundantes Vem deixar o Santo Espírito entrar Deixe o Santo Espírito entrar Deixe o Santo Espírito entrar Deixe entrar Deixe entrar Deixe o Santo Espírito de Deus te renovar Quando o Espírito de Deus manifestar Algo diferente acontecerá A igreja se alegra Logo Deus se manifesta Se deixar o Santo Espírito entrar Deixe o Santo Espírito de Deus te renovar Deixe o Santo Espírito de Deus te renovar Deixe entrar Deixe entrar Deixe o Santo Espírito de Deus te renovar 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 Quem já viu preciosas gotas de sangue Seguindo as pisadas até o calvário Uma cruz banhada de sangue Cristo tão beijo, fiel Caminho de sangue abriu todas as portas do céu Caminho de sangue és mensagem de amor Tu sentistes as pegadas de Cristo Salvador Caminho de sangue, esperança de paz Roupas alvas terão quem por ele passar Sentes fraco, não tens mais vigor Tua vida precisa de um consolador Deixe agora os teus pecados e sinta o amor de Jesus Caminho de sangue tem sempre um lugar pra você Caminho de sangue és mensagem de amor Tu sentistes as pegadas de Cristo Salvador Caminho de sangue, esperança de paz Roupas alvas terão quem por ele passar Caminho de sangue és mensagem de amor Caminho de sangue és mensagem de amor Caminho de sangue és mensagem de amor Tu sentistes as pegadas de Cristo Salvador Caminho de sangue és mensagem de amor Caminho de sangue és mensagem de amor Amém